Este é um motor de dois cilindros que é chamado de Thermoleg. Ele é um pouco diferente em relação a esse acústico que eles determinam pela razão dele ser uma oscilação sonórica. E tem uma grande diferença entre esses dois motores, porque cada cilindro também é um pistão de força. Então, o que ocorre nesse motor, ocorre em cada cilindro deste motor. Por que esse motor não é muito difundido e não é muito conhecido? Primeiro, porque a relação de potência desses motores em relação àquele outro é baixa. Então, eu trabalhei muito nesse motor por um motivo simples. A fonte de aquecimento fica muito distante da parte fria do motor. E com isso, esse motor funciona por mais tempo e as trocas de temperatura ocorrem de uma forma mais lenta. E para minha surpresa, eu consegui uma potência razoável nesse motor. E o gerador dele, que é exatamente igual àquele, produz mais eletricidade. Eu não fiz um teste de amperagem e watts, mas ele tem mais potência em relação a acender o mesmo LED em relação ao consumo. Então, vamos ver como esse motor funciona. Ele utiliza duas lamparinas E tem um funcionamento Até relativamente rápido Comparado com os outros motores Assim que ele aquece, ele Começa a funcionar Ele é feito com seringas De 20 ml Eu utilizei apenas uma Com uma seringa, eu fiz Os dois motores Ele é silencioso O balanceamento desse motor é extremamente crítico em relação aos outros O LED já começou a piscar E aí E aí Vamos lá. Ele atinge uma velocidade sem o gerador de 1000 RPM, 1100 na melhor rotação que eu já tive com ele, com essa mesma fonte de calor. Vamos lá. 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 Vamos lá.